Vamos começar agora com a Roberta Reis, ela é cantora, está aqui também nessa manifestação. Roberta, eu perguntava agora há pouco para você, repito a pergunta, como é que essa crise da pandemia atingiu vocês, artistas, aqui em Corotá? Pois é, desde o início da pandemia, nós da área da cultura fomos muito, muito atingidos, porque os eventos fecharam, não somente aqui em Corotá, mas em outras cidades, no Aranhão principalmente. Então, assim, a gente está passando por um momento muito complicado, onde a gente não pode trabalhar, né? A falta de emprego aqui na cidade também é uma coisa que atinge, porque assim, não tem como depender só de música aqui, né? Principalmente agora nessa situação. E aí está complicado, e aí veio a lei Aldeblanc, que é a lei que nos ampara, não somente os músicos, mas toda a classe cultural, e estamos sem resposta. Veio aí a festa junina, já veio o carnaval, e a gente sem eventos, sem poder trabalhar. Você dizia que é reunião por cima de reunião e nada? Então, aí a gente foi atrás de respostas, né? Procurou a prefeitura, procuramos o secretário, E aí é só marcando reunião, reunião por cima de reunião e nada resolvido, né? Lançaram um edital agora, colocaram o funcionário para lançar um edital. Um edital que está fora, totalmente fora da lei, que a gente já estudou sobre a lei Aldeblanc, né? Fizemos consultoria. Então, assim, a gente está procurando, da melhor forma, resolver tanto a nossa situação, como acabar com esse atrito, essa confusão toda, né? A gente não quer prejudicar ninguém, a gente está procurando apenas lutar pelos nossos direitos. A lei, o dinheiro veio, a verba veio, está em conta na prefeitura. Quatrocentos e sessenta e um mil. Quatrocentos e sessenta e um mil, e até agora não foi repassado nem um centavo desse dinheiro para nenhum de nós, o Santa Braça, no geral, né? E a gente quer, na verdade, buscar apenas a melhor forma de resolver a nossa situação e a situação deles. O meu desafio é andar sozinho, esperando o tempo com o seu destino Não olhar pra trás, esperar na paz, traz a ausência do seu Traz nas asas um novo dia, me ensine a caminhar Mesmo eu que sempre me aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Não de barra, eu te entendo agora Por favor, ensina como a dar Meu amor Eu, meu amor Eu, meu amor Eu, meu amor